Mas eu vou falar como comprador agora, que é um saco, né? Às vezes você tá ali, daí você quer uma tomada ali, vai mais não sei quanto, eu quero tantinho, mas você já tá tão overwhelmed com o preço, porque uma coisa legal de falar, se você quiser 10 tomadas na parede, você vai pagar por cada tomada, ele vem com duas tomadas. Tô dando um exemplo? Não é. Tem que ter uma tomada a cada seis pés de parede, tem que ter uma tomada obrigatoriamente. Daí você quer um ventilador, daí tem o fio do ventilador que já não tá incluído, que só tem na luz. Tudo é porque... Por isso que a Rô tá falando isso, que a hora que você quer comprar, se é o ventilador que você quer, é agora, Fio. Porque depois vai ficar mais caro ainda pra você meter o ventilador. Não, mas não é só isso. A gente como... Aí eu tiro um pouco o Fernando, a gente como corretor, quando você tem experiência com trabalhar, eu acho que de todas as casas que eu vendi nesses 20 anos, acho que 70% foram casas novas. Então, eu acabei pegando uma experiência em vender casa nova e saber desses cuidados que tem que ter muito grande. Porque realmente eu sei o tipo de dor de cabeça que pode dar. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente já tem a prática de falar, isso você escolhe agora, porque depois é muito complicado de fazer, ou você vai gastar muito mais dinheiro, ou não vai dar pra fazer. Tipo, altura de porta, não dá. Então, tem coisas que você tem que fazer realmente. Tem coisas que a gente sabe que dá pra fazer depois e que não vai ser um custo absurdo e que a pessoa não quer comprometer o orçamento dela naquele momento. E eu nunca deixo, nunca deixo, depois na parte de escolha dos upgrades, que o nosso cliente brasileiro, ele tem bruta de um bom gosto. Então, ele sempre vai querer fazer a coisa mais linda e mais maravilhosa e às vezes extrapola nos upgrades. Eu, se o imóvel for financiado, eu não deixo passar de 10% do valor que foi fechado durante o contrato. Porque, se não, não consegue aprovar o financiamento. Hum, tem esse detalhe. Então, rapidinho agora. Eu falo rapidinho porque é rapidinho. Quais são os lugares... Eu acho que eu sei, mas eu não quero arriscar ficar no seu profissional. Os lugares que tem que fazer upgrade. Tipo assim, se você pensa depois, lá no futuro, vender ou passar, ou até pra alugar um pouquinho melhor, vale a pena fazer um upgrade. Cozinha. É o que eu estava pensando. Piso. Piso. Os pisos. Piso é uma coisa que faz uma diferença grande. Eu diria... Quando você fala piso, o que você fala, Fernando? O piso do... Tipo, mas colocar qual piso, pra gente entender. Em vez de ser aquela cerâmica quadrada... Quadrada, exato. Aquela lajota quadrada. Que todo mundo tem, 20 anos atrás. Coloca um piso. Um vinyl, um vinil... Um piso de made... Imprido. Imitando madeira. Uma coisa mais cerâmica... Como é que chama aquilo? De cerâmica que parece madeira. Esse, ou um vinil. Alguma coisa que seja... Não, e tem um nome que o pessoal fala no Brasil. Que seja mais bonito, assim, esteticamente falando. E... E assim, pra trocar o piso de uma casa inteira depois que ela foi construída, é uma reforma grande, assim. É, arrancar carpete, não sei o que. É difícil. Então, essas são as coisas que... Cozinha, fazer piso... A cozinha, eu estou falando da cozinha... Planejar uma cozinha gourmet. Onde você coloca forno e micro-ondas numa torre. Não são coisas que... Pra você fazer isso depois, tirar aquele micro-ondas que fica em cima do fogão, que não é gourmet, que é uma coisa mais básica, né? Eu acho que esses são os principais. Às vezes, essa questão que eu estou falando, opção de janela ou porta. Tem plantas que eles oferecem. Olha, aqui você tem uma janela pro quintal, ou você pode abrir uma porta aqui pro quintal. O que você prefere? Porta. Faz a porta de uma vez, entendeu? A altura das portas internas da casa. Em vez daquelas baixinhas, que são as tradicionais, aquela que dá mais imponência, aquela mais alta. Isso daí tem que fazer na parte estrutural. Até o teto mais alto também. Isso é um upgrade ou é a janela da casa? Com a Merited, a gente já faz... O nosso pé direito já é bem alto. Em algumas casas é de 10 a 9 pés, e o segundo andar sempre 9 pés. Legal. Já é uma altura boa. Então, esses são os upgrades principais de fazer. De estrutural. E aí o resto... Até a piscina, quando a pessoa tem condições de fazer na construção, é muito melhor do que fazer depois, porque você trabalhou com piscina, né? A construção de piscina num condomínio já desenvolvido, que ele vai ter que estragar o jardim do vizinho. E sem falar que lembra, que pra passar o tratorzinho, dá um tratorzinho desse tamanho, com uma pazinha desse tamanho, que vai ter que ficar muito mais tempo. Exatamente. Fora que a piscina é financiada junto com a casa. E é um benefício. É, exatamente.